Bom, esse exercício a gente vai trabalhar as meias pontas e para isso a gente vai precisar de uma bola. Você vai tentar manter a estabilidade com as meias pontas em cima da bola. Você vai tentar descer o seu corpo até um ângulo de 90 graus. A bola irá trazer um pouquinho de instabilidade, mas isso é o trabalho. O trabalho dos tornozelos para que você ganhe força e estabilidade. Prenda o abdômen e deixe os pés o mais forte possível, deixando os tornozelos estáveis. No final, tente encostar as suas mãos no chão. Este exercício é um exercício de mobilidade. Você vai basicamente prender com as suas mãos o tornozelo e mover os pés em andeore e depois em andedã. É um ótimo exercício para acordar os seus pés antes das aulas e eu gosto de fazer ele todos os dias. Eu sinto que evita lesões e evita o trabalho errado dos pés. Gire para dentro quanto para fora, acordando o máximo a articulação do tornozelo. Faça isso todos os dias, de preferência 10 vezes, cada lado. E aí Amém. Amém.